Fala, galera! Meu nome é Yandra. Eu sou a Madun. Aqui é a Nilka Legari. Eu sou a Shelby e a minha banda é o Single Shot. A gente tá passando aqui pra convidar você pra apresentação do nosso grupo Single Shot no Bandas Novas, dia 3 de agosto. Esse é um projeto muito especial feito entre amigos. E tá rolando toda a distância, já que tanto eu quanto a Shelby moramos nos Estados Unidos. Eu e a Madun estamos aqui no Brasil e vamos tocar vários clássicos do metal. A nossa principal intenção é fazer um rolê bem divertido pra vocês. O Festival do Pan é no rosto de agosto 3º, que é o dia que nós vamos tocar. Então, vamos ver vocês lá.